Opa! E aí, zoeiros? Beleza? Aqui quem fala é o Milk. Galera, é o seguinte, estamos aqui para o episódio final, o final de temporada da nossa carreira do modo carreira jogador, temporada de número 1, onde nós trocaremos de clube, né, rapaziada? Eu decidi que vou sair do Newport, nós estamos aqui na quarta colocação, tentando entregar pelo menos esse time na terceira divisão, né? Nós estamos com 65 pontos, nós temos apenas 5 joguinhos para finalizar a grande temporada do Newport Couch, caras. Então vamos que vamos nessa. Começamos muito mal na temporada e terminamos de forma linda, né, caras? Pelo menos por enquanto está lindo aí o finalzinho de temporada, caras. Vamos começar aqui a desenvolver o nosso jogador, então. Vamos dar uma olhadinha, nós temos 3 pontos de habilidade para desenvolver, né? E eu vou melhorar, então, o nosso passe, nosso lançamento, deixa eu ver, condução, condução pode ser? O que a gente ganha aqui é fintas, ó, 4 células de fintas, posicionamento no ataque, posicionamento no ataque, controle de bola aqui, ó, Controle de bola, mais um, mais um e mais um, pessoal. 93 de controle de bola, somos o jogador mais driblador, galera, beleza? Então, show de bola, perfeito, maravilhoso, galera. Então, vamos avançando aqui, jogar a partida. Essa partida contra a equipe do Trainmare Rovers, né, é uma das 5 últimas que a gente vai fazer, né? Deixa eu mostrar a temporada para vocês. Estamos aqui com 4, na verdade, é, 5 jogos para finalizar a temporada. Ainda dá para sonhar com o título, mas eu acho bem difícil nessa altura do campeonato, ali, estando já com o campeonato basicamente definido. Chegamos ali na classificação 80, final de temporada, pessoal. O homem está aí, está aí o homem, está aí a máquina. O meu que, o meu que, o meu que, meninada. O brabo está online, o brabo veio e veio forte, galera. Então, já vem deixando aquele like, 300 likes amanhã, episódio novo. Então, vamos aqui, vamos nessa. Está aí as redes, caras. Está aí o Norman e é agora, pessoal. Bola rolando! Valeu, valeu, valeu. Vamos nessa, caras. Levei, vou tentar o primeiro power shot. Já soltei uma bomba ali, o goleiro do Norman estava ligado. Para mesmo que zera, dominei. Vou mandar o power shot de longe, mais uma vez, o goleiro do Norman. Cansando, né? Carregando a bola, dera espaço, a batida de fora! Do Han, né? É do Han o nome do goleiro. Vou abrir a jogada, abrir a jogada. Vamos ver se agora vai. Wilder, zanga lá. Colocou, mil que zera, dominei, puzilei, golaço! Gol! Está lá! Camil, Camil, Camil! Que aberto, né? Aberto o placar de futebol, finalmente, caras. Finalmente, depois de muito tentar, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Finalizei, né, forte no canto alto do goleiro. Mais, bom lance, boa jogada, boa jogada, em velocidade, de cara para o goleiro. Limpei o goleiro, atira e pegou a zaga. Bota na área de novo, mil que zera, saí com o bola e tudo. De primeiro, boa, boa jogada, boa jogada. Bom lance, bom lance, entra na área. Vai mil que zera, cruzamento feito, para fazer, um golaço, para fora! Foi por pouco, galera! Foi por muito pouco, chat, por muito pouco. Uma finalização de voleio ali, quase que entrou, velho, quase que entrou, caras. Isso é louco, mano. Não quiseram subir alto ali no voleio, mas a bola acabou. Indo para fora, mas foi o Wilmot, né, cruzou. Eu cruzei para ele e ele quase fez o gol. Bem, vencemos a primeira partida. Caras, impossível ser campeão, né? O juiz, o técnico me botou de reserva, mano. Fiz o gol e quase deu uma assistência. Aí não, né? Aí não, né? Deixa eu botar o treino aqui, então. O juizão, cara, quase, mano. Quase. O treinador, o Colossig me colocou de reserva, mano. Eu estou até assustado. Também enrolei para falar aqui. Bem, o Wimbledon está com 22 jogos, 42 jogos, 77 pontos, pessoal. Faltam 9. Dá para buscar. Um milagre pode acontecer, caras. A gente pode somar, se não me engano, até 80. Só um milagre, né? Só um milagre para alcançar o Wimbledon e ser campeão dessa temporada seria algo inacreditável, né? Para a gente que ficou basicamente o tempo inteiro na zona de tabela, caras, né? Na zona de lanterna ali. Vamos nessa, né? Então, bora avançando aqui. Ó, a gente tem um jogo contra o Wimbledon depois. Então, torcer, se o Wimbledon não ganhar, a gente já pode tentar ali fazer um confronto. Vamos fazer um confronto direto, né? Mas eles têm que perder, caras. Aí, mais uma vez, milquiseira, chegando para o jogo. É uma partida muito importante. Todo jogo é final agora nesse final de campeonato. Então, foco, força e fé, galera, para tentar buscar o Wimbledon. Teria que torcer para eles perderem agora. E aí, a gente ir para o confronto direto e tentar a sorte. Bora lá, galera. Bola rolando. Valendo, mais um gol. Já vou tentar avançar aqui, já, rapaz. Já vou tentar ir na individualidade. Vou tentar meter a minha trivela, que é perigosa! Perugosa! Gol! Frango, 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 frango. Um peruzaço absurdo! Meu Deus do céu, como que o goleiro aceitou esse gol? Como que o goleiro aceitou esse gol, rapaziada? Totalmente aleatório esse gol, chat. Ó, o goleiro nem está no replay, velho! O goleiro nem apareceu no replay, vocês viram isso? Meu amigo do céu, cara. Esse chute é extremamente bugado. Aos dois minutos, com a cara aberta. Deram espaço, deram espaço, deram espaço. Deram muito espaço, rapaziada! Deram muito espaço, cara! A quarta divisão está muito fácil, mano. A quarta divisão está muito fácil para Sir Milk, 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 rapaziada. Não tem como, cara. Os caras não conseguem nem acompanhar mais, cara. A gente está jogando contra jogadores de 60 de overall e eu já tenho 80, né? Inacreditável. Olha só, chega a ser piada, né? Está sendo uma piada isso aqui, cara. É piada o que faz o Milk Zer na quarta divisão, né? Já está muito pequena pra gente essa divisão. A gente está passeando pra cima deles, cara. Não tem nem como segurar a fera, rapaziada. Bora lá, 2x0. Rapaz, olha o Leiton Oriente. Perdeu! Batida, golaço! Gol, Monur! Marca pra equipe do Leiton Oriente. Fechou, cara. Fechamos com o Vitória, então. Recuperei uma bola dentro da área ali, mas eu que tinha entregado também. Então vencemos aí a equipe do Leiton Oriente, né? Dei uma tirada de pé ali, vacilei, caras. Vacilei depois dos gols, né, cara? Achei que estava tudo decidido no primeiro tempo. E o segundo tempo acabou se tornando um pouquinho mais difícil. Deu só o Leiton Oriente, ainda marcaram um gol. E o Wimbledon venceu, rapaziada. Ou seja... Pô, foi pra reserva de novo. Provavelmente o Wimbledon já é campeão da quarta divisão inglesa, caras. Eu vou treinar e a gente vai fazer os cálculos aqui. Nós podemos somar no máximo nove pontos, pessoal. Deixa eu dar uma olhadinha, então. Classificação. O Wimbledon está com oitenta. A gente pode somar noventa... oitenta. Ou seja, galera. Ou seja. A gente ainda pode ser campeão. Por um milagre, né? Por um milagre. Eu não sei se é saldo de vitórias ou saldo de gols que dá vantagem na divisão. Vamos ver aqui, ó. Pontuação de 66, 66 do South Fort City. É saldo de gols. Saldo de gols. Então, galera. A gente tem que vencer o Wimbledon agora. Tem que vencer o Wimbledon agora. E tem que torcer pro Wimbledon perder as duas últimas partidas. E a gente vencer as duas últimas partidas. Então é um jogo muito importante contra a equipe do Wimbledon. Certamente vai dar uma animação importante. Tá aí, galera. Veja só. É agora, caras. Confronto direto. Se o Wimbledon ganhar, ele vai levantar a taça dentro da nossa casa. Ele vai levantar a taça dentro da nossa casa, galera. Ou seja, mano. É bom demais o Milcão fazer história nesse jogo, caras. Pois esse jogo pode terminar, finalizar de vez o campeonato dessa temporada. Bola rolando. Wimbledon versus Newport. Ih, rapaz. Entregou o zagueiro do Wimbledon. Passa quieto, Zagalá. Faz esse. Ai, eu ia tocar no Zagalá. Não toquei. É pênalti. É pênalti. É penalidade máxima. É penalidade máxima, meus amigos. Vamos que vamos nessa. Pênalti na final do campeonato pro pai decidir. O pai vai botar essa bola lá na gaveta. Só olha. Só olha. Partiu o Milquiseira. Bateu. Gol. Gol do Newport. Vocês acham mesmo que o pai ia errar? Vocês acham mesmo que o Milky, Milky, Milky meninado ia errar, galera? Jamais. Nunca errei um pênalti nesse FIU 23, galera. Jamais errei um pênalti. Caraca, o careca ali tá me alcançando como se eu não fosse ninguém. Passa na área, Zagalá. Passa na área, Zagalá. Vai que é tua, meu garoto. Vai que é tua, meu garoto. Zagalá bateu. Atirou. Gol. Gol. Zanzalá, na verdade, né? Zanzalá. Eu chamo ele de Zangalá, mano. Acostumei falar com G. Mas é Zanzalá, cara. As 2x0. E o Norman pediu o cruz da metrária. Tô livre. Tô livre. De cabeça. Gol. Do Newport. Não tem como, galera. É uma máquina de gols. É uma fera. A quarta divisão está minúscula pra este homem. A quarta divisão está minúscula pra este homem. Subi lá no terceiro andar. Testei. 6 chances de defesa. Agora Newport 3. Wimlindon 0. Com direito, ó. Com requintes de crueldade. Com requintes de crueldade, rapaziada. Aí o homem, ó. Fazendo aquela comemoração especial com o Zanzalá, que também foi muito importante nessa temporada. Já vou pedir substituição, galera. Vitória já, né? 3x0. Os caras nunca empatam. Então tá tranquilo. E terminou em 4x1 o jogo com a vitória do Newport, né? Não foram campeões da nossa casa. Não deixamos, né? Tá aí a comemoração. Pois era um jogo de confronto direto, cara. É um confronto... Olha aí. Olha a comemoração. Olha os caras. Olha a alegria, alegria. Alegria, 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 rapaziada. Até a fotinha eu tirei, cara. Até a fotinha a gente tirou. Como eu falei, era um jogo, né? De extrema importância pra gente, cara. Depois a gente se perdesse, os caras eram campeão. Agora, cara. Agora nós vamos para os últimos dois jogos, cara. Exatamente. Os últimos dois jogos de temporada. Nós temos 58 gols e 50 partidas totalmente real, né? 55 milhões de dólares é o nosso valor de mercado. Nós somos aí talvez um dos jogadores mais caros pra se contratar hoje em dia, né? E a gente vem aí voando na temporada, caras, beleza? Deixa eu dar uma olhadinha aqui na classificação pra mostrar pra vocês. Nós estamos agora com 74, podendo somar até 80. O Evlidon joga duas. Se o Evlidon perder as duas e a gente vencer as duas, nós somos campeões por saldo de gols. Né? Então, mano, vai ser um milagre aqui. Um milagre de Natal, né, rapaziada? Olha, vamos jogar contra a equipe do Stevenate e depois contra a equipe do Will Sal, né? E depois nós vamos ali descobrir qual será o time da temporada, da carreira do meu cão. E já pergunto a vocês, galera, se eu aumento os slides para que seja ainda mais difícil a divisão de cima, tá? Afim de aumentar os slides para ficar ainda mais difícil nas divisões ali que a gente vai subir. Como eu falei, eu não quero uma divisão top, né? Eu não quero jogar uma Premier League ainda. Eu quero jogar uma segunda divisão inglesa, um campeonato turco, né? Um campeonato diferente aí. Uma segunda divisão da Espanha ou de um time pequeno da Espanha, da França, né? Não quero ir para nenhum time absurdo de primeira não, galera. Tranquilo? Não sei também se vai chegar a proposta, né? Mas é nóis, galera. Então vamos lá. Vamos lá para Newport Cout e Steve Neid, né? Para a penúltima partida da competição. Bola rolando. Vamos ficar de olho aqui. Vamos fazer o nosso trabalho, o nosso dever, que é vencer. E aí depois a gente olha lá para o Wimbledon. Se o Wimbledon vencer, a gente nem termina a temporada. A gente já vai direto para a temporada ali de contratações. Vamos nessa. Bola rolando. Valeu, Wimbledon. Wilmot. Dominei. Power shot da entrada. Quero ver pegar. Eu quero ver pegar. Gol! Vai, Milk! Sim! Toma esse petardo, molecote. Eu quero ver pegar. 129 KM, galera. Só não fura a rede porque não tem essa opção aqui no FIFA, cara. Vai, Zanzala. Vai, Zanzala. Que bola para o Zanzala. Faz esse, Zanzala. Batida! Gol! Zanzala! Zanzala! Vai, Alasico. Alasico. Ah! Alá Quaresma. Alasico. Olha só. A finalização de Tribela subiu demais. Estou descansada. Vou tentar fazer um impulso. Vem, meu goleiro. Vem, meu goleiro. Vem, meu goleiro. Lambretta no goleiro. É pênalti. É, galera. A quarta divisão está imensamente pequena. Rolou até a lambretinha no goleiro agora. E o negócio é o seguinte, pessoal. Bora, meu. Bora, meu. Partiu, meu quiseiro! Ah! Gol! Respeita! Essa foi estilo louco Abreu, cara. Essa foi estilo louco Abreu. Aquela cavada com eficiência, mano. Aquela cavada com eficiência para matar a equipe do Steve Neide, né? Ó. Ó. Ih, rapaz. Quase errei, né? Eu acho que eu quase errei, né? Queria ver por outro ângulo. Achei ali que ia ter que errar. Deu um toque na trave, né, mano? Deu um toque na trave. E agora eu vou pedir a substituição. Acho que nem vai dar porque já rolou bola. Mas tá, GG. 3x0. Vencemos o Steve Neide. E agora é torcer para o Imblidon ter perdido, né? Acho que o Imblidon não perdeu, cara. Dificilmente eles ganharam muito para perder agora as duas últimas, né? Bora, vou tentar... É, terminou. Terminou, 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 galera. Ia fazer um power shot aqui de longe. Ia tentar a finalização. Vamos ver o Imblidon. Vamos ver se o Imblidon é campeão. Vamos ver se o Imblidon... É, empataram, galera. E com esse empate, então, o Imblidon se consagra campeão da quarta divisão inglesa. E nós subimos para a terceira divisão, né? O Imblidon campeão ali, galera. Vamos para as notícias. Parabéns, então, o Imblidon aí pelo título, né? Ficamos tristes de não vencer. Mas acontece, galera. Acontece, né? Vamos ver aqui as últimas notícias. Reve da semifinal da UEFA. Cadê do nosso clube aqui, galera? Ok, né? A UEFA é a Champions League. A UEFA é a Europa League. Tá falando aqui das competições internacionais. Último jogo, né? Vamos ver as notícias contra a equipe do Wilson. O Mil garantiu o prêmio de jogador do mês. Melhor jogador do mês aí já estava sendo anunciado. Fomos nós, mais uma vez, né? Já fomos algumas vezes. Vamos para as atividades, rapaziada. Temos aqui, ó. Você é o jogador do mês, né? Faço publicações nas redes sociais. Aqui a gente já fez algumas vezes, como a gente já ganhou bastante. Temos ponto de diligente. Vamos aqui, ó. Participo de um ensaio fotográfico, mano. 51 mil, caras. Meu Deus, era 51 mil. Ah, eu ganhei, caras. Eu ganhei 51 mil de verba, velho. Ah, que legal, caras. Participei de um ensaio fotográfico e ganhei 51 mil de verbas. Então, a gente vai poder fazer investimentos, ó. Vamos poder fazer compras ou investimentos, caras. A gente pode comprar um time de esportes ou fazer um aplicativo de celular, caras. Olha aí. E aí a nossa receita em 30 dias vai para 59 mil, caras. Fazer um investimento aí para ganhar uma grana, né? Mas como eu não sou um cara de investimento, eu vou comprar alguma coisa. Impulsão no treino, ganhar fôlego. Aqui, ó, caras. 35 mil ganha velocidade de pique. Beleza. Vou pegar aqui, ó. Vou comprar uma esteira, caras. Então, vou comprar uma esteira, perfeito. Vou ganhar aí mais um ponto de velocidade de pique. Compramos uma esteira para a gente. Sobrou ainda 50 mil, né? Sobrou 50 mil. Dá para comprar mais algumas outras coisas aqui para ganhar. Ó, comprar fôlego. Beleza. Mais um pontinho de fôlego. Comprei uma bicicleta de ponta. Tranquilo, caras. Ganhamos impulso no treino. Perfeito. Mais uma atividade concluída. Né? Maravilhoso. Sobrou 24 mil, então. E é isso, caras. Agora, vamos... Eu vou avançar, né? Não vou jogar essa partida. Vou avançar aqui para a gente ir para a parte de transferências. Simulação rápida. Perfeito, caras. Aí, fechou. 2x1, né? Vencemos o último jogo. Dois gols do Zanzala. E o Wimbledon ficou em primeiro. E a gente ficou na segunda colocação da liga número 4 aí do FIFA, né? Da quarta divisão inglesa. Final de temporada, galera. Mão desempenho do Manage. Você é o jogador do mês. Olha, mais um concorrido já, né? Olha aí, galera. Você é o jogador da temporada, manos. Você é o jogador da temporada. Maravilhoso aí, caras. Conseguimos aí. Nos tornamos jogador da temporada, caras. Você tem um novo status após o prêmio. E pode rediscutir os acordos com patrocinadores novos existentes, cara. Olha aí que legal. Bacana, rapaziada. Bacana. Então, fechamos aí. Mais patrocínios, né? Leia um livro sobre o seu jogador predileto. E também dá pra descansar. Faça uma viagem VIP. Viaje com os amigos. Descanse com seus companheiros. Né? Faça uma viagem VIP, né? Vou aproveitar. Ah, não. Por que eu não posso, cara? Língua de personalidade 1, rapaziada. Ah, ok. Descanse com seu amigo. Viaje com amigos. Então, vou chamar os meus amigos, né? Já fiquei todos os dias aí com esses companheiros de equipe, né, galera? Agora é aproveitar aí com a família e com os amigos, né? Ah, já tô na lista de transferência, cara. Já estou na lista de transferências, mano. Então, só esperar. Bem, posso completar algumas coisas aqui, ó. Doe dinheiro pro abrigo de animais. Compre uma bicicleta de pontos. Então, encomende um treino de estilista, cara. E aí? Vou doar pro abrigo de animais, né, rapaziada? Vou fazer uma doação maneira aqui pra ajudar os nossos amigos animais. Aí, cara, temos pontos de alma do time. Tem que fazer caridade também, que é muito importante pro ser humano, né, galera? Final de temporada. Olha aí, ó. Olha aonde a gente chegou, ó. Ficamos em segunda na EFL League 2, né? Que é a quarta divisão inglesa. Na MNF2F, eles foram eliminados na fase 3. Carabão Cup, fase 1. Papa Johnstrop, na fase 3. E na Copa Continental Europeia, a gente ficou na fase de grupos. Então, vamos terminar a temporada. Por enquanto, não chegou notícia nenhuma. Aí, rapaziada. Chegou uma proposta pra gente. Para jogar no Southampton, mano. Jogar no Southampton. Pô, velho. Interessante. O Southampton é um time de Premier League, né? É um time de Premier League. E não é um time gigante, né? Dá pra brincar no Southampton. Dá pra fazer uma temporada no Southampton. Maravilhoso, caras. Pode ser isso aí mesmo. Vamos dar uma olhadinha aqui, então, nas outras ligas. Pra ver aonde o Southampton ficou, caras. Ah, não tem como ver a temporada passada. Vamos ver onde é que o Southampton tá jogando, né? Provavelmente deve estar na Premier League. Não deve ter caído, né? Vamos dar uma conferida aqui. O Southampton... O Southampton caiu, caras. Bem, vamos pra uma segunda divisão inglesa, então. É isso? Ó, dá pra jogar na Premier e na segunda divisão. Interessante, interessante. Pode ser. Pode ser. Era exatamente isso que eu queria, caras. Eu não queria jogar uma Premier de primeira. Queria jogar uma segundona. E o Southampton acho que vai dar isso pra gente. Tá lá, o Southampton tá aqui, ó. Segunda divisão inglesa. Então é isso, caras. Fechamos, então, acordo com o nosso novo clube. Não tem mais o que falar, né? Vamos aqui em notificações. Tudo tranquilo, tudo maravilhoso. E vamos aceitar, então, a proposta do Southampton, caras. Então, confirmada a saída do Milkzera. Vamos para o nosso novo clube. Obrigado, Newport. Muito obrigado por tudo. Mas já era, né? Agora é hora de sair e procurar novos ares, cara. Olha o homem chegando aí, galera. Olha o homem chegando aí, caras. Vou até tirar meu rosto nessa imagem aqui pra ficar bacana de vocês verem, cara. Olha o homem. Nos preparando pro treino, caras. Tá aí, ó. Tão mostrando já serviço, cara. Suadaço já, hein. Já tão com medo que ele sabe que o Afera chegou, ó. Olha aí, me deram as boas-vindas. Olha que massa a apresentação, velho. Ah, fiquei bonitão, hein, galera? Fiquei bonitaço, caras. Olha aí, várias fotinhas. Vou pegar vários thumbnails aí, ó. Time novo, rapaziada. Fechamos a corda, então, com o Souto Ampton. É o futuro definido. Fechadaço aí, milquiseira. É o novo jogador do Souto Ampton para a temporada, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu like se eu gostei, que é muito importante, caras. Clica no likezinho aí. E vamos nessa. 300 likes amanhã, episódio de novo. Um beijo pra vocês. Valeu, é nóis! Valeu, é nóis!